O Blocks Fruits vai ter uma das maiores atualizações de todos os tempos, e com isso todas as frutas do jogo praticamente vão tomar um rework. Mas você já parou pra pensar que isso significa que a gente nunca mais vai ver as frutas como elas já eram antes? Bom, não tem problema, porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas as frutas do Blocks Fruits antes de elas sofrerem um rework. Então deixa o like, se inscreve e comenta a hashtag raiz se você for um jogo no raiz do Blocks Fruits antes dos rework. Então vamos lá né mano, a primeira forma que a gente pode mostrar que as frutas é obviamente pela ordem das frutas na loja. E a primeira delas é a Bomb, então essa aqui é a Bomb. É, é bem... Bomb. Por enquanto isso é isso mesmo. Mais legal do que mostrar os efeitos da fruta é também mostrar ela física, já que também vamos ter novos modelos. Então essa aqui é o modelo da Bomb. Essa aqui é o modelo da Spike, e ela tem esse ataquezinho aqui que puxa a cor da sua mão e faz esse ataquezinho aqui. E você vira uma bola aqui e sai girando. São frutas que vão tomar um rework né mano, então vou mostrar todas elas aqui nesse vídeo. E por incrível que pareça também temos a Chop, mano. Olha só, esse aqui é o primeiro ataque dela. Esse aqui é o segundo ataque dela, que deu pra ver no trailer que mudou né. E tem o Party, que ele é assim né mano. Esse aqui é o modelo da Chop, ela se parece bastante até com a Yami. E o ataque Party funciona assim em NPCs. Temos aqui agora uma Spring, que esse aqui é o modelo dela. O ataque dela se consiste em fazer uma mola no seu braço e ele avançar assim. O outro é fazer uma mola na sua perna, aí você dá um dashzão. O outro é esse aqui que você faz algo parecido, você vai pra cima e desce ali com a tua perna. E o outro aqui, esse ataquezinho aqui que você fica quicando em tudo, que é bem engraçadinho. Mas enfim, essa aqui é a Spring ainda, tem a String pra mostrar tá rapaziada, essa é uma fruta diferente. Agora vamos pra uma fruta um pouco mais complexa. Essa aqui é a Kilo. E a Kilo, ela só tem esse ataque aqui, mas é um pouco mais complexo do que você imagina. O Z dela você dá um tapão assim no chão. O X dela você dá um tapão assim no chão. E o C dela você dá um tapão assim no chão numa área muito maior. O F dela serve pra você subir. E quando você tá muito alto e usa um de ataque dela, tipo o Z, por exemplo, você cai tudo e faz uma área bem grande e também dá muito mais dano do que você daria normalmente. Então a Kilo é mais uma fruta pra você servir como o Stomper do HG do Minecraft, que em jogo tá ligado como funciona. Infelizmente, quando você caição do cara, não dá hit kill, independente da altura. Mas seria legal, seria legal, seria interessante. E agora a gente vai pra as frutas de 100 mil. No caso aqui, a Smoke. Ela é uma fruta logia, né, véi? Então o primeiro ponto dela é que ela não toma dano normalmente. Só esses aqui, na verdade, são NPCs que vão dar dano, porque a gente tem haki. Mas o primeiro ataque dela é deixar essa fumaça aqui na tela, né, mano? É que deixa o inimigo com um pouco de dano aqui. Senão mesmo tem um ataque aqui dela até que deixa cego. Mas tem esse ataque aqui de push, né, que é o X ali que eu mostrei. Tem esse aqui que você avança no cara. E tem o voo dela, que é bem... bom... Spook, né, mano? Não tem muito o que falar, só um monte de fumaça. Próxima fruta é a Spin. Isso aqui é a Spin mesmo, tá? Isso parece muito uma fruta da neve, pá, mas não, é a Spin mesmo. Nem tem fruta da neve no Block Suite, mas deveria ter. O voo dela, pra mim, é uma coisa muito legal, mano. Que é assim, ele é bem engraçadinho. Não dá dano quando você passa por alguém com esse voo. O Z dela faz isso aqui, ó, que prende o cara nessa bolinha aqui, que é bem legal. O X dela faz esse tornadão aqui. E o C dela joga várias bombas na direção do inimigo. Aí o Z de novo aqui, ó, pra vocês verem, ó. Particularmente, acho ela uma fruta até que legal, mano. Eu gosto da fruta, tipo, não é a top 10 fruta do jogo. Mas eu acho que entre as baratas é uma das melhores, mano, sinceramente. E agora vamos pra Mera. A primeira fruta aqui da lista que tem despertar. E o primeiro ataque da Mera, sem ter despertar, é esse aqui. Que lança várias bolinhas de fogo, com uma animação bem, mais ou menos. Tem o Fire Beam dela também, que lança meio que um cilindro. Olha aqui, ó, um cilindrão de fogo, ó. Até que é uma bonitura que eu lembrava, na verdade. Aí a gente tem o C, que é o Fire Column aqui, ó. Que é literalmente um cilindro de fogo pra cima, um cilindro laranja pra cima. Aí a gente tem o Fire Bomb, que é literalmente uma bola amarela. E o voo dela, que é legalzinho até. O voo dela, assim, awake, não muda muita coisa. Até então, nessa lista aqui, a Mera é a melhor fruta que eu mostrei. Mas a partir de agora, a gente começa a entrar em outras frutas bem melhores. Ah, inclusive, essa aqui é o modelo da Mera. Vamos ver como isso vai ficar no futuro. Inclusive, a falha aqui, que tem uns quatro lados cortados aqui, mal colocados aqui. E essa partezinha aqui, bom, ainda bem que eu vou trocar isso. Agora vamos com a Falcon. A Falcon, bom, pra você usar ela, primeiro você precisa ativar as asas dela, né, mano? Que é essa daqui. O voo dela, como se imaginar, né? É aqui, ela mexendo as asas. E ela só tem umas dois ataques. Ela tem o X, que é esse aqui que lança mais barulho pra frente. Tem o C, que prende o cara e joga ele pra baixo assim. E tem o V, que ele avança no cara e joga vários slashes nele, né, mano? E, bom, essa aqui é a Falcon, né, mano? Aqui é a frutinha dela, pá. Não tem muita coisa que falar dela. Ela é nova ainda, eu acho que nem eu ia tomar rework. Agora vamos falar da Ice, mano. Outra fruta logueia aqui do jogo que tem despertar. Inclusive, ela junto com a Mera e a Gura foram as três primeiras frutas do jogo com a Awaken. Pra vocês terem uma noção, a Ice até agora é a melhor fruta que eu mostrei. Por causa que ela vem com essa espadinha aqui, né, que você pode utilizar pra bater no seu oponente. E a espadinha da Ice dá dano em fruta, tá? Ela não dá dano em espada. Então, vocês estão vendo que eu tô dando bastante dano com a espadinha e o meu status tem fruta. Além disso, é uma fruta muito boa pra stunar o inimigo. Olha aqui, ó. Tipo, ela tem esse ataquezinho aqui. Esse ataquezinho aqui que stuna o cara por um pouquinho de tempo. Esse Ice Bird, principalmente. E o Ice Age mais ainda, né, mano? Você pode usar aqui vários ataques de outras coisas sem ser de fruta. Então, a Ice é uma ótima fruta pra stunar o oponente, véi. Essa aqui é ela sem ser despertada, tá? Ela despertada fica bem melhor. E esse aqui é o modelo de fruta dela. Diferente da Mera, não é tudo bugado. A próxima fruta aqui é a Suna. E ela, assim como a Mera, é toda bugada. O voo da Suna é conhecido por ser um dos mais lentos do jogo. Tipo, olha isso aqui de como lento isso é, véi. Em compensação, os ataques dela aqui são até que satisfatórios pra minha animação. Tipo, olha isso aqui, véi. Ele sobe e desce de uma forma muito satisfatória, mano. Tem o caixão de areia aqui também, que é bem satisfatóriozinho, ó. O tornado não é mais ou menos. É bem feio esse tornado, na verdade. E tem esse aqui, que é o Heavy Sand. Esse aqui é bem legal. Sinceramente, a Suna sem ser Awaken, eu não acho ela tão feia. Mas, eu prefiro ela mil vezes Awaken. E também é indiscutivelmente que ela sem ser Awaken é uma grande porcaria. Pro dia de hoje, pelo menos. Antigamente ela era boa. E vamos agora na minha fruta favorita. Uma das minhas frutas favoritas, que na verdade é a Yami. E ela se parece muito com a Chop, como a gente tinha mencionado antes. E os ataques dela sem ser Awaken é bem feio até, mano. Isso que ela já tomou um rework. Antes era mais feio ainda. Esse aqui são os ataques dela, tipo, agora, né, mano? Antes era bem mais feio. Aí o Black Hole dela aqui é a sem ser Awaken. Então, olha aqui, ó. Tipo, esse aqui é o X dela sem ser Awaken. O C dela sem ser Awaken. Tem até um bugzinho nele aqui, ó. Pronto, ó. Soltei aqui. E pronto, ó. O C dela sem ser Awaken. O V dela sem ser Awaken. Olha o Z, ó. Particularmente, eu acho ela meio feia. Mas, ao mesmo tempo que ela é meio feia, ela já foi bem mais feia. Pra quem jogava Black Hole antigamente, tá ligado. Ela, tipo, era muito mais esquisitinha. Mas, sei lá. Essa aqui é a Yami. Eu gosto muito dela Awaken. Ela, fora da Awaken, não é tão legal. Mas, agora, vai ter rework. Vamos ver como vai ficar. Essa aqui é a Revive. Não confunda ela com a Dora ou com a BR. Porque é um modelo bem parecido. O Voo dela é bem da hora. Que é esse aqui. Que a gente pode ficar assim. O nosso boneco fica aqui deitado no chão quando eu já se morto, tá ligado. E a gente pode voar por aí. O Z dela. Aí, a gente dá um avançozinho aqui. Estuna o cara. Isso é muito bom pra estuma. O X dela parece essa caveira aqui que dá um daninho. E o C dela precisa com menos de 50% da vida pra poder usar. Então, vai lá, amigão. Fala, amigão. Me ataque aí, véi. Tá, um pouquinho mais só pra ter certeza, beleza. E agora eu já usei o Ressurreição. E assim que ele me matar, eu vou respawnar como um esqueleto, mano. Pronto, aqui ó. Agora eu virei um esqueletão, véi. Olha que bagulho bizarro, mano. É meio esquinho, véi. E o ataque de esqueleto não muda muita coisa. É só meio que uma segunda chance de você atacar o cara aí, ó. É uma fruta até que interessante, mano. Tipo, pra você que quer, tipo, ter mais de uma chance, tá ligado. De matar a pessoa ou o boss. E não usar fruta como um bagulho principal. E tem uns Z ali, 40 tumzinhos. É legal, legal. Essa aqui agora é a Diamond. Pra usar a Diamond você precisa usar esse Z aqui, que está um pouco de defesa e fica esse bagulho azul em volta de você. E agora você pode começar a usar ela aqui, mano. No caso aqui você pode usar esse Dash. Esse ataquezinho aqui. Esse Solar Flare aqui, que também é meio que o bagulho reluzindo o brilho, né, mano. Mas é demais, é apenas isso mesmo. É só essa aqui que tem a Diamond mesmo. Agora vamos falar de uma das minhas frutas favoritas de antigamente. A Light. Procura, tô toda bugada. A Light, pra mim, até agora, é a melhor fruta que eu mostrei dessa lista aqui. Ela tem efeito Loguia, tem espadinha aqui, assim como a Ice. Mas diferente da Ice, o voo dela é muito rápido. O problema é que sem ser Awakens, você não pode trocar direção no voo. Mas ela é bem boa, mano, até, mano. Tipo, não é uma das melhores pro PVP, trado no primeiro oceano. Mas ela é interessante até, mano, é interessante. Pra farm ela é muito boa, porque você pode ficar andando de um lado pro outro mapa muito rápido. E ainda tem espadinha dela pra te ajudar com o efeito Loguia. Mas não é aquela coisa, mano. Se você tiver a Buda, usa a Buda que é a melhor. Agora vamos aqui com uma nova fruta, a Love. A fruta boa Hancock. O modelo dela é bem bonito. E a fruta dela é até que interessante, porque ela tem algumas coisas de stun. Se não me engano, o Z dela estuna, deixa o cara um pouquinho de nada ali com uma pedra. O X também, pode paralisar um amigo um pouquinho ali. Tem o V dela, que é meio que a ultimate dela. Você dá vários chutão do cara, assim, que é muito da hora. A Love é uma fruta, né, que interessante, mano. Só que ela não caiu no gosto da galera do PVP. Não deve ter muito combo atraente pra ela, né, mano. Aqui, ó, tem o C dela que estuna também. Tem muita coisa dela que é boa pra estunar. Mas a galera não deve gostar muito dela pra PVP, porque tem opções melhores, né, mano. Tipo a Yami, Ice, Gura, Goro. Tem várias opções boas. Bom, vamos lá. A próxima fruta aqui é a Gomo, velho. A fruta do protagonista, que é muito injustiçada aqui no jogo. Mas vamos lá. O primeiro ataque da Gomo é esse Z aqui, que você dá um tapão no bicho. O outro é o Cannon, que você dá esse tapão aqui no bicho. E o outro é esse aqui do Gatling, que você joga vários retângulos da cor da sua pele no bicho. Você pode ativar o Gear Second aqui, né, mano. Que dá um pouquinho mais de dama. O ataque de volta mais rápido. E você fica parecendo uma salsicha aqui, velho. Além que o ataque dele muda um pouco. Como o próprio Gatling, que agora, em vez de ser um monte de retângulo na cor da sua pele, é um monte de palito branco. Você pode desalver de novo ali pra desativar o Gear Second. Infelizmente, não temos Gear 4 e Gear 5 Nica. Infelizmente. E não, não vai ter isso com o Rework. Isso aqui é o Rework da Diabilidade da Fruta. Não uma... um despertar ou nada do tipo. É apenas um Rework. E agora vamos com a Berrier. Como eu disse, não confunda essa daqui com a Rewire e Viodor. Primeiro ataque dela, faz essa parede aqui que é sólida, tá? Então você trava a pessoa e você pode subir essa parede. Segundo ataque, você pode fazer esse surprise ataque aqui, né. Que se você pula em cima do cara e cai assim, né, mano. Dando um daninho. O outro ataque é o seco. Você prende o cara nessa bola verde aqui e ele sai girando, perdendo um daninho aí. Bem, bem irrelevante. A parede dá um dano também, tá? E a gente tem aqui a habilidade mais forte dele, que é o Barrier Towers. Olha aqui, ó. Isso aqui dá muito dano, tá? Dá 3 mil e pouco dano só nesse ataque aqui. E faz essas barreiras aqui que também é sólida, tá? A ponto de curiosidade, mano, um ataque que bata na Barrier não passa dela, tá? Então se você jogar um ataquezinho em mim e eu defender assim, o ataque trava ali. Não passa pela barreira. E aqui é o voo, né, entre as boas da Barrier. É uma escada. Vem por esse elevador, né, mas é só uma escada. Você entende pra ela carregar e ela vai consumindo tua energia com o quanto mais você quer ela. E pra virar é muito simples. Você paga de fazer escada, vira pro outro lado e joga de novo. Vamos agora de magma, véi. Esse aqui é um modelo bem feio da magma. Sério, eu achei isso aqui muito feio. Mas vamos lá, o voo dela é essa coisa aqui horrível que vocês estão vendo aqui, né, mano? Tipo, na verdade não é tão feio. A da Smoke e da Suda pra mim é bem mais feio, mas esse aqui ainda assim é bem feinho. Esse aqui é o magma fish, o primeiro ataque dela. Meu Deus do céu, como isso é possível? Aí tem esse aqui que é o magma colon. Você pode ver que ela não dá tanto dano assim no chão, né, mano? Olha aqui, ó. Vou jogar só no chão agora, ó. Não dá dano no chão, na verdade. O magma wolf aqui que ele joga meio que um lobinho de magma todo mal feito que mais parece uma estrela. E o magma meteor que faz isso aqui, ó. Vou jogar vários soquinhos e eles vão batendo aqui no bicho. Esse aqui dá dano no chão. Esse aqui dá dano no chão. Magma wolf aqui não deu pra ver direito, ó. Não dá pra ver, parece uma estrela. Mas é tudo só vermelho, mano. Vamos jogar o Equador, mano. Olha esse aqui, mano. É bem parecido com o outro dos três que eu falei, véi. Ah, tem o Z que deixa o cara virar a cabeça. Tem o X que você finge que vai embora se não quer encostar no portal e ele toma dano. E se você voltar em cima do cara e ele toma dano de novo. Tem o C que você pode escolher pra qualquer lugar do jogo, no caso eu vou só voltar pra cá. E o F, que você dá um dash pra frente aqui, que entrar no teu portal vai junto com você. Mas essa habilidade aqui tem que ser feita fora do safe zone pra funcionar pra alguém junto com você. Senão você vai sozinho. Termina aqui agora a Quake. No caso aqui, a Gura, né, mano. Primeiro ataque da Gura aqui, mano, é esse Z aqui que ele é bem, tipo, ok. O range dele é bem bosta, na verdade. Outro é esse Quake Wave aqui, ó. Que, bom, é bem bosta também. Demora muito pra voltar o ataque. Tem Quake Erupt, ó. Que é esse aqui. Que também é bem bosta. Demora muito pra voltar o ataque. Não dá tanto dano quanto você gostaria que desse. O mais impressionante dela, que é o Dual Tsunami. Não pensei em multiplicar, né, mano. São só duas Tsunami, ó. Cara, eu não sei nem se elas chegam até aqui, mano. Aparentemente nem isso. Elas nem chegam até aqui, mano. Que tristeza, mano. Opa, chegou assim, mas lá embaixo da ilha. Depois eu acho que tá só o barulho, mas, bom. Você vê como o bagulho é ruim aqui, que a gente chega, a Tsunami nem chega aqui no meio, véi. Enquanto ela despertada, chega. E olha o dano disso aqui, ridículo. Bom, agora a próxima fruta aqui é a Buda, mano. Eu acho esse modelo aqui bem bonito. Mas esse modelo aqui eu não acho muito bonito, não. Mas, bom, vamos lá mostrar a Buda, véi. Esse aqui é o primeiro ataque dela, que é o X. Tem o C dela também, que é um pulinho que faz aqui. Olha, a animação do pulinho tá diferente. A pedrinha do chão tá diferentinha, véi. E tem o Explosion, que é essa bolinha aqui, ó. Sinceramente, acho que todo mundo já conhecia a Buda. Mas, tipo, bom, ninguém usa muito ela pra isso. Todo mundo usa ela só pra porrada, meu. E, enfim, né, mano. Vamos lá, agora pra próxima fruta. Essa aqui agora é a String, mano. A fruta dos Fios e também do Flamingo. Não confunda com a Spring que eu falei nesse vídeo. Esse aqui é o voo dela, né, mano. É bem lentinho, mas é bem legal de Homem-Aranha, traga. Eu queria que o Despertar fosse assim também, só que mais rápido. Aí a gente tem aqui o Z dela, né, mano. Que ele faz esse corte arco-íris aqui. Que depois foi perdido na hora do Despertar, né. Que ela no Despertar não tem esse corte arco-íris aqui. Olha aqui, ó, o ataquezinho, ó. Bem da hora. Ela tem esse Multiple String aqui, ó. Que faz esse ataquezinho do céu, né. Ela tem esse Overrated Sniper, que é bem da hora. Esse ataquezinho dá muito dano. Dava muito dano, pelo menos. E a gente tem o V dela, que é esse aqui, ó. Que esse aqui é o ataque lado do Flamingo. Literalmente, todo o Atlético do Flamingo usa contra você, traga. Em sequência, vamos aqui pra Fênix, véi. Que é bem bonita também. Infelizmente, eu não posso falar o mesmo da forma dela sem ser o Reiki. Que é sério, isso aqui é literalmente... Ou eles pegaram a Fênix do Roblox Studio e pintaram de azul. É sério, olha a imagem do lado. Mas vamos ver aqui, ó. O Z dela é assim. O X dela é regeneração, né, mano. Que é só uma bola brilhante. O C dela é esse avanço aqui que ela faz. E é isso, não tem clique. E o F dela, nessa forma aqui, não faz nada. E a hibridiforme dela é só pra voar. E sem transformação, ela fica assim com a asa. Assim é a regeneração dela. Assim é o chute dela. E assim é o voo dela. O voo dela até que é ok. É bem bonitinho até, vai. Mas coisa que vocês podem ver o quanto que o Jawaken agora melhorou muito. E inclusive spawnou uma fruta do meu lado. Agora vamos pra fruta do raio. Ela é bem bonita até, só que é muito brilhante. O primeiro ataque dela é esse Jawaken, esse Rumble Dragon. Que, bom, é bem feio. O outro é esse Sky Thunder aqui. Que é bem legalzinho até, eu gosto dele. O Sky Beam também. Isso aqui me traz uma nostalgia da época que esse... Essa fruta aqui tinha um combo hit kill que você só usava ela. Se não me engano, era esse aqui, esse aqui. Aí você usava o Sky Beam depois do último ataque que é o Thunder. Que é esse aqui, o Thunder Bomb, ó. Se não me engano, era esse um combo hit kill da época. Hoje em dia não funciona mais. E tem esse Lightning Dash aqui, que é só isso aqui mesmo. É uma fruta Logia, né, mano? Ah, e aqui os bichos tem Haki, eu esqueço esse detalhe. Mas é isso aí, essa aí é a Guru. Agora vamos aqui com a fruta da Pata. Ela é bem bonita, é o modelo dela. E os ataques dela são muito simples, mas tem uma curiosidade muito legal de ataques dela. Ela literalmente pode acertar um inimigo a uma ilha de distância. É sério, vamos supor, eu tô aqui desse lado aqui, tá vendo? Tá vendo que ele pensei lá no final, se eu jogar daqui, ó. E eu não acerto essa pedra na minha frente. Eu consigo acertar ele daqui, ó, vamos ver, ó. Ó, foi lá, passa dele no caso, eu errei o ataque. Valeu, vamos ver se eu acerto essa vez, ó. Eu errei de novo, tô burro, mano. Mas basicamente essa fruta aqui pega de outra ilha, mano. Pelo menos em player pega. Eu acho que nem PC não, porque tá muito longe. É muito da hora essa fruta aqui, ela passa, tá? Tipo, se não me engano, tipo, essa daqui que tá com a pata atrás dele. É porque ele atravessa e ele vai pro inimigo atrás também, tá? Tanto que vocês podem ver, ó, que passa dele e explode lá no fundo, ó. Tem o nuke também, ó, que ele fica pequenininho depois que cresce e vira essa mega pata. E tem o torture, que ele faz essa pata vermelha aqui. Que fica meio que sugando um pouco da vida do inimigo. E também fica deixando ele meio cego por um pouco de tempo. E ó, tem esse dash aqui, muito bom. E vamos agora pra gravity. Essa frutinha aqui que mais parece uma vênula que uma gravity. Primeiro ataque dela é esse aqui, que basicamente joga o inimigo pra longe. Outro ataque é esse aqui, que parece chãozinho aqui, né? E deixa o inimigo meio que paralisado aqui no meio. Aí a gente tem o voo dela, que é a coisa mais lenta que eu já vi. Acho que até minha avó em uma perna só consegue ser mais rápido que isso aqui. Aí a gente tem o C aqui, né? Que você invoca o meteoro e manda o bicho pra longe demais. E o bicho toma um daninho. E tem o Meteor Rain. Que joga vários meteoro aleatórios. Vocês verem que só um acertou o bichinho ali. E o resto jogou ele só pra longe. Trata nem deu dano. Então a gravity tá entre as piores frutas que eu já vi no Block Streets. Tomara que com o rework ela fique boa, sério. Temos agora a Mochi, mano. Esse aqui eu acho muito bonitinho também, véi. Bom, o F dela você pode fazer esse Dunnitzinho aqui. Que você anda por aí, normal. O Z dela é esse ataquezão aqui. O X dela você gruda uma corda do inimigo e joga ele no lugar, dando um daninho. O C dela você vira um Dunnitz gigante. E esmaga o bicho assim no chão. E o V dela, bom, dispensa apresentações, né, mano? Acho que isso aqui todo mundo já conhece. Dispensa apresentações demais. Mas essa aqui é a Mochi. Ah, uma curiosidade sobre a Mochi é que se você estiver usando ela e tiver o Haki da Observação, ela vira uma fruta Logia. Mas a Mochi da Observação é uma paramesse. Logo em seguida tem uma daqui a Shadow. Ela tem esse voozinho aqui que é muito lento, mas ele dá dano quando você passa por cima de um inimigo com ele, ó. Ele dá um daninho aqui no cara. Ela também tem esse ataquezinho aqui que joga você na frente do inimigo, lança ele um pouquinho pra baixo e você muito pra cima. Tem esse aqui que lança vários morcegos na direção do cara e ele toma bastante dano. Esse aqui que você puxa o cara pra você, faz essa animação muito irada e ele depois sai pra longe. E a gente tem aqui, né, essa aura aqui dela, que eu não sei direito pra que serve e tem esse Umbra Matter aqui que você também não dá mais dano junto com essa aura aqui, né. E você pode fazer esse aqui pra fazer esse ataquezinho aqui que você vira uma bola e explode prendendo o cara ali nesse meio, dando bastante dano nele. E o melhor ainda, mano, isso aqui é praticamente um combo hit kill em NPCs. Nem em players eu não sei o certo. Mas a Shadow é uma das minhas frutas favoritas e também é uma das mais caras de raro do jogo. A próxima fruta pra mostrar aqui é a Venom. Infelizmente não tem ela física porque meu amigo Drank pediu ela pra mim um dia e nunca me devolveu. Então vai lá no canal do Drank e cobre a minha Venom de volta, por favor, velho. Mas vamos lá, o primeiro ataque dela aqui é esse Z aqui, né, mano. Que deixa o inimigo meio atordoado, também faz essa poçazinha de veneno aqui no chão que dá dano quando ele passa. Tem essa fumaça aqui também, ó, que deixa o inimigo atordoado também, dá um dano nele mais ainda e faz umas poças maiores que dão mais dano ainda quando ele passa. Tem essa fumaça aqui que também deixa ele atordoado, dá um dano nele conforme ele tá perto de você. É uma fruta muito boa, sério, essa fruta é muito boa mesmo. Além de ter aqui o voo dela, que é um voo até que é ok e quando você passa em um inimigo ele toma muito dano. Aqui, ó, ele tá tomando dano aqui conforme eu vou passando nele, ó. E quando você para de voar ela dá uma explosãozinha que dá muito dano, vocês podem ver que o bicho tá meio atordoado ali, tipo, a tela dele fica meio turva. E você pode se transformar também, mano, ficando dessa forma aqui, jogando um pouquinho de veneno rosa, jogando mais veneno ainda, fazendo essa fumaça gigante de veneno aqui também. Tudo isso dando muito dano e você ainda pode voar no alcance maior e dar mais dano ainda, velho, quando você tá passando os lugares, mano. E se não me engano, quando você pula, mano, com ela, você pode soltar veneno aqui, ó, quando você pula, exato, mano. Mas, sério, vamos lá cobrar o Dranky pra ele me devolver minha Venom física, né, mano? Eu quero uma Venom pra eu botar no meu baú também, velho. Agora vamos aqui com a Opie, né, mano? Essa aqui é a fruta, ela é bem ok. Nada a ver com a do anime, mas ok. Pra você usar os ataques dela, você precisa fazer tudo isso dentro da rune. O primeiro ataque dela, você pode cortar algumas coisas e jogar ele em cima de outras pessoas. Tipo isso aqui, ó. Bem legal, é bem divertido isso. Outro ataque dela é usar esse Etch Knife aqui, que você faz essa animaçãozinha muito legal. Finaliza o inimigo assim. Dando dano em fruta, né? Você não tá dando espada com isso aqui, tá dando em fruta. E tem o ataque verde aqui também, que você faz essa animaçãozinha aqui, mó legal, que você fica dando a volta aqui no lugarzinho. E no final, finaliza aqui o inimigo assim, ó. É bem legal, velho. Mas pra mim a coisa mais legal é jogar prédio na cabeça dos outros. Isso é muito legal. Ah, e tem teleporte aqui também, que você pode teleportar por ali, né, mano? É só você mirar aqui e clicar pra teleportar. E agora a gente tem a Soul. Pra mim é a fruta mais bonita fisicamente, por causa dos efeitos dela e também da cor. O voo dela, você voa assim em cima dos Zeus, né, mano? Pelo menos por enquanto, porque eles podem ficar aqui, né, sem o óculos e ele ficar meio que um Frankenstein. E você começa a voar em cima do Prometeus. O primeiro ataque dela aqui é o Z, que você pode sugar a alma do seu oponente. E usar o click pra poder sumonar algumas criaturas. Como essas 3 aqui que eu botei. Essas plantinhas rosas aqui dão um veneno no inimigo que tá perto. Essa árvore dá um stun no inimigo que tá perto. E essa daqui fica dando vida pra você, o que é bem legal. A gente tem também, né, o X, que você pode fazer isso aqui com o Prometeus. E ele faz um ataque zão muito da hora. E o meu Zeus já tá aqui, né, todo branquinho, bonitinho. Aí eu vou em cima dele. Você pode também usar aqui o próprio Zeus, né, mano? Pra fazer essa explosãozinha aqui. Já dando legal e, bom, você ir pra frente. Usar o End of Times aqui, que é um ataque que dá muito dano. E uma explosão gigantesca, que é muito bonita. E agora sim eu consigo botar aqui, ó, tanto o Prometeus quanto o Zeus na forma mais da horinha deles. E agora eu começo a voar aqui no Prometeus. E eu começo a dar muito dano também com essa fruta, véi. Olha isso aqui, véi. É muito absurdo, véi. Infelizmente isso aqui não dura muito tempo, mas é bem legal ainda assim eu poder sumonar essas coisas aqui. Uma fruta muito estratégica aqui também, muito de sorte, né, mano? E agora vamos pra última fruta, a Dragon. Essa aqui eu duvido que tome rework, mas vamos por via das dúvidas, né, mano? Em primeiro lugar aqui a gente tem o Hit Wave Beam, que é esse ataquezinho aqui que é bem legal da Dragon. A gente tem aqui o Draconic Clown, que faz, bom, pega o cara e arrasta ele por aí, dá um dano muito bom de fogo também. A gente tem o C dela que faz isso aqui, que é muito bom também, prende o cara no chão, é muito da hora. E a gente tem o Voo dela que é razoavelmente rápido. Antes de mostrar a próxima coisa, a Dragon, é que conforme a maestria que você tem dela, você pode trocar a cor dela. Tá vendo todos esses diálogos aqui? A cada hora que você passa, você pode trocar a cor da sua Dragon. No caso, a minha tem 100 anos de maestria, então a minha Dragon é preta. E na forma transformada na Dragon, você ganha um pouco de defesa. Além também de você ter esse Hit Wave Beam aqui, né, mano? Que é um pouco maior. O Draconic, claro, passa a ser tipo 3 cortes de fogo, que pega numa área bem maior. E o C, essa beldade aqui, essa coisa é muito linda. Mas, infelizmente, não é muito bom usar isso aqui na Fórmula na Dragon, porque você fica muito tempo parado. Então não é muito recomendável você ficar muito tempo na Fórmula na Dragon, tá ligado? É mais recomendável você ficar alterando entre a Fórmula normal e a Fórmula na Dragon. E basicamente, essas são todas as frutas do jogo, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu quero muito ver como essas frutas vão ficar depois do rework. E lembrando, depois do rework, muitas frutas que a gente viu nesse vídeo aqui, nunca mais serão as mesmas. Então esse vídeo aqui vai ficar eternizado com as frutas antigas do jogo. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.